Música Fala galera, mais um vídeo começando aqui na garagem, eu sou Keites Martinez, a gente tá no meio do nada Eu sei que a gente tá saindo de São Paulo, indo pra Sorocaba Hoje a gente vai gravar com uma pessoa que é muito conhecida no CrossFit E vocês já escutaram muito a voz dela em campeonato, provavelmente gritando seu nome na sua orelha Hoje a gente vai gravar com a Tia Nath, então bora que daqui a pouco a gente vai conhecer o CrossFit dela Então partiu Música Chegamos em Sorocaba, estamos aqui com Tia Nath Aê Brasil Preparada pra treinar hoje? Mano, falaram que era só um bate-papo, vocês me enganaram, agora eu tô sabendo que tem um ódio Tem um ódio, tem um ódio pra fazer Três ódio, na verdade Tá bom pra você? Tô zoando, sério Fabinho, sério, irmão? Paula Sério? Mas ó Ó a bandeira da garagem pra você Obrigada por eu tentar o público Gente, para, eu vou pôr aqui É sério? Vai ter que desenvolver uma produção Mano, sério, eu achei lindo, tá? Achei fofo Eu vou pendurar porque aqui ó, vou mudar várias coisas, vou botar as bandeiras, vocês vão ver Vocês vão ver A bandeira vai estar na Gomix, eu achei lindo isso aqui, velho Quebrando os protocolos Achei maravilhoso Vai voltar com o Bill Parku pra treinar e fazer a sua bandeira Olha aqui, agora a gente pode mudar o treino Vamos conversar sobre o treino, vamos lá Ó Então bora Ó, o aquecimento, três almas Rapidinho Respiração nasal Mas que que é isso, gente? Não pode abrir a boca Meu Deus do céu 5 calorias na bike, mais 5 Sprouts 5 calorias no remo, mais 10 Holorocks Tranquilo? Por enquanto sim Podia ser o odd já, mas tá tudo bem O odd, de 0 a 15 minutos 25, 20, 15, 10, 5 Era a caloria na bike Mas mudei pra quem? Qual a chance de eu fazer 25 na bike? Eu ia demorar 5 minutos, 10, 15, 20 Não ia nem dar o... Não ia nem... Mas já mudou, já mudou Deus abençoe Pode ser com anilha de madeira Como que a gente pode resolver o peso? Acho que 25 libras tá bom Não é pra seguir? Tem mais? Que que... Não, gente 25 calorias no remo Tá bom, vai Isso daí a gente mantém o time cap Dá pra gente deixar bastante tempo Pra ficar ali Meia hora nessa daqui Vou ficar Depois de 15 a 30 3 almas True Na boa Se esforçar a amizade Na boa 30 wall balls Pinchedol chubá 15 metros de unstand wall Você faz unstand puxando Quem montou essa porra? Anderão Pode avisar agora Mano, não dá Pra um scale ter Depois 2 wall de pull scale Fazer Mas a gente faz na metade Por você Não sei Não estou muito feliz ainda Tá? Não acabou 30 minutos Até acabar 400 metros de corrida 8 loop climbs Isso aqui na boa Na boa Isso aqui não Não, sério Pode ligar o pandeirão agora Isso aqui a gente vai excluir Na gomia que você não vai ter Esse aqui a gente podia dar um jeito Isso aqui ó Fazendo é dar uma cortada aqui Assim ó Isso aqui que o meu já vai ser adaptado né Tá Handstand puxando Ô Anderão Não vou fazer tudo isso O pessoal do esquerdo tem que ter um ódio de I'm Rap de Burpee, Abimatch Burpee? Skipping Olha, ela quer burpee Isso aqui eu quero burpee Tá bom Aqui ó Deixa eu fazer skipping 25 skipping clean Não Não, pô Clean é rapidinho Caloria Você gosta de clean Vamos ligar o pandeirão Porque a gente vai avisar que a gente não vai fazer Ele tá louco Pode ligar o pandeirão Esse aqui já tá Esse aqui eu já tirei Isso aqui eu já tirei Isso aqui a gente podia negociar alguma coisinha aqui ó Liga o pandeirão Aí é azar dele Ele não tá aqui mesmo O que ele vai querer mandar em nós? Quem manda é quem tá aqui Né? O convidado Não é o convidado, gente? Então já teve Já teve alguém que mudou o treino? Não Nunca na garagem? Sério? Fala meu amor Anderon Anderon na boa, véi Não dá pra fazer o ódio de hoje, Anderon Como assim não dá pra fazer o ódio de hoje, uai? Sabe quem tá falando aqui? Você reconhece minha voz? Pode reconhecer, Cate Cala a voz Anderon Cala a boca Como que você bota pro scale De 0 a 15 minutos 25, 20, 15, 10 De reme bike A gente já cortou a bike Tô ligando pra avisar o coach Que a gente cortou a bike Aí vai pôr um clean Eu não sei só, véi Se eu não for pra fazer isso Eu vou pra descansar Pra descansar, coitado O ódio de corrida e hop climb Não vai ter também A gente já tá cortando E vai ter que adaptar o segundo Vai, pia Vai treinar Ah, eu vou ver isso Uma vez só E amanhã? Como que a gente acorda? Não tem como Amanhã é outro dia Amanhã é outro dia Tá bom, Anderon Fica com Deus Viu? Super beijo Se cuida Também Vamos mandar o tempo Vamos mandar o tempo sim Fica com Deus Bons treinos aí Rumo ao games Beijo Vamos sim Vamos fazer igualzinho Só que tudo ao contrário Chega Vamos treinar Já tô fedendo aqui Vou ter que passar o desodorante Já tô nervosa Pelo amor de Deus Então vamos Vamos aquecer Bora Eu no Odd E aí galera Tudo bom? Ou no Instagram Aqui ó Tem que usar os braços mesmo Parece Ai gente É difícil Eu tô dando o meu melhor agora Sério Só fiz uma Que merda Vamos ver se eu fosse competir Se eu ia bem Peraí Peraí Não liga Vai ser de braço nasal Peraí Eu fiz a bike assim? Tudo Não sabia Não vai dar não 3, 2, 1 O meu não tá girando Aconteceu o problema Ficou no zero Juro por Deus Será que eu não tinha gastado Nenhuma? Não foi nenhuma No meu? Sim Hum Eu podia respirar Pelo menos Não dá Não deram Aqui pra você Na boa Sério Aqui ó Aqui ó Chains É o caralho Olha Foi uma agora Isso daqui não me ajudou Vou fingir que foi Tá quebrada Tá me trolando Bá Agora Agora Eu vou Tchau Tchau Se inscreva no canal. Tchau. 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 Tá malo, caralho. Tchau. Essa é a vida do esquema brasileiro. Eu não existi. Vou até limite. Tem mais ainda. Vou mudar você dar um monte de poder. andere. Vamos mudar. É só expanding o HspU. só, andar de ponta cabeça na plataforma. Ele odeia traster também. Traster? Todos, com 80 quilos. Quanto dá? 1,5 e quanto? 3,5? Essas coisas aí de Libra, vai fazer tudo isso. O que mais que ele odeia? Abimete, vai fazer um odd só dos iniciantes, abimete e single under. E joelho alto, pode pôr, um odd dos esquerda pra ele. Do bonde, essa é do bonde. 10 segundos, 7 minutos pro final, Brasil. A CIDADE NO BRASIL 30 segundos, vamos terminar com a pôr, vai. Vai, 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 vai. 40 segundos. Eu tô descansando no scale. Bora, vai, vai, vai. 40 segundos. Sou apresentadora de proteção, tem que descansar com a pôr, pôr, vem. 30 segundos, vai. 30 minutos de odd. Gente, seguindo o meu ritmo, né? Seguindo o meu ritmo. Vamos ligar o pandeirão? Nossa, nossa. 20 segundos. O velho antebraço. Quero ver o scale do Brasil me bater. Quero ver o bonde do scale, botar o tempo no comentário pra falar que fez igual eu. Nem eu sei quanto eu fiz. Um round. Foi ótimo. Dava. Dava, ia vomitar. Caraca, vai. Não, tem mais um odd, linda. Tem mais um. Se a Tixia não botasse o X lá, ó. Se você quiser eu faço. Tá louco? Correr 400, subir oito vezes corda? Eu não consigo nem subir uma. A gente vai deixar pro próximo vídeo que o Anderão vai ter que fazer, você vai ter que fazer, ele vai ter que fazer o scale no meu lugar. Mas foi legal. Nunca mais vou fazer. Foi legal, pra nunca repetir. Nunca. Queria que eu tenha que fazer pra moça, gente. Eu gosto de fazer a me wrap de 5 minutos, gente. Isso aí. Pós treino, gente, recuperar um pouquinho de energia. Sabor baunilha. É o que eu mais gosto. E depois que a Tia Nath passou o carro em mim, só isso aqui. Gente, muitos de vocês conhecem, mas tem uma galera que tá conhecendo, lembrando de algum lugar. Conta um pouquinho de você. Tô nervosa porque ela é apresentadora, então acho que hoje ela pode tomar conta daqui do canal. E é isso, vai. Conta aí de você, quem é você, da onde você veio, como é que você conheceu o CrossFit. Conta pra gente. Oi, gente. Primeiramente queria dizer que tô muito feliz. Obrigada pelo convite. Obrigada por aceitar o convite. Cara, invadiram a minha casinha aqui em Sorocaba, vieram pra Gomix. Bom, sou a Nath Graciano, alguns me conhecem ali, né, de uma lembrança da TV, alguns me conhecem do CrossFit, então tô nesse meio há mais ou menos sete anos. Scale ainda, né? Pensa que eu treino há mais tempo que a Lari Cunha, eu treino há mais tempo quase que o Anderun. Entendeu? Treino mais tempo que eu. Não precisa falar assim também, começar desse jeito já é meio... Então eu tô há sete anos nessa categoria, eu skeio, enrola mais faz, que eu acho que na verdade é um estilo de vida. É o que importa, né? É o que importa. É o estilo de vida. E aí eu precisava de algo pra tratar a minha ansiedade. Vocês estão vendo que eu sou a pessoa... Galera dos bastidores quer me dar um soco. Nem imagina, né? Não dá, né? Nem imagina. No campeonato dá mais ou menos. Ah! Doze horas em pé, falando no microfone, três dias seguidos. É tipo isso. E aí eu queria tratar, ficava muito ansiosa quando alguém falava assim, ó, não tinha rotina a televisão. Então eles mandavam, você vai gravar X horas. Eu falava, meu Deus do céu, sei lá, vou pra Brasília pegar um avião, chegar em tal lugar. Era tudo assim, de um dia pro outro. Então, conheci o crossfit, uma também pra cuidar do estético, né? Na época eu tinha aquela coisa de, ah, essa televisão, eu preciso estar magra. Tinha muito aquela coisa de um padrão, né? Que ainda existe, mas eu fiquei muito naquilo por conta da televisão. E aí foi meio que o inútil ao agradável. Eu comecei basicamente pela estética, só que no final das contas eu falei... Você apaixonou? Meu Deus, trata outras coisas, né? E fui, né? Já, como eu tava meio que no meio artístico já, então eu comecei a levar o meu trabalho, né? Como apresentadora, repórter, pro nosso meio também. E como é que foi? Você recebeu algum convite? Como é que foi? Você falou, não, vou meter a cara aqui, vou... Como é que foi? Bom, eu tava no CQC e aí, né? A gente tinha um suporte ali, uma assessoria e uma dessas pessoas falou, meu, Eu crio um canal no YouTube, né? Que é o meu canal hoje com o meu nome. Começo a falar de crossfit e tudo mais. Na época ninguém no Brasil falava sobre. Então criei o primeiro canal, comecei a retratar o quê? A vida do scale brasileiro, mano. O que que eu gravei nesse canal? O dia que eu abri a mão. O dia que eu rachei a canela na caixa. O dia que tudo que aconteceu... A realidade do scale. Eu passei por tudo, sabe? Tipo, por que que eu me apaixonei pelo crossfit? Aí comecei a gravar dicas de treino. Por que? Como uma apaixonada, acho que de crossfit, todo mundo tem um sonho de abrir o seu box. E aí eu peguei e fiz o quê? Falei, mano, eu vou abrir. Saí da TV, né? Tinha uma grana guardada, porque acabou ali o CQC. Falei, meu, vou empreender na minha cidade. Abri a Gomixel e comecei a gravar junto com os meus pontos. Quantos anos meus pontos? Tá aberto aqui? Agora em maio... Ai, seis anos. Que lindo, só pra velhinha assim. Faz um tempão já. Trocava, gente. É. Perna e longa, gente. Tem repelência. E aí tô nesse meio há, meu, seis anos, só que como praticante há sete. Olha que doideira. Então assim, fui vendo todos os atletas crescerem no nosso meio, né? Tipo, ganharem eventos, ganharem competições, irem para o Games. Espero que faça isso pra mim, porque no primeiro campeonato que ela tava comigo, eu não fazia ringue, mas agora eu faço. Lá no Mogo. Cara, bagulho louco. A gente ficou lá, eu fiquei lá na argola do seu lado, eu tinha certeza que aquele dia ia subir. Eu tinha certeza que ela ia fazer. Mas eu passei, eu passei um. Você... Nossa! Eu passei. Aí eu saí do ódio, eu fui pro carro chorar, mas aí dois meses depois eu fiz. Então tá tudo bem. Passa aí, eu quero ir pro Games também. Já vou tocar que você tá no TCB. Você vai tá, porque eu vou estar lá falando o seu nome. Confia, bebê. Fechou. Só que o melhor é que ela depois de dois meses fez. Eu fiz uma soap há três anos. Pergunta quantas vezes eu fiz de novo. Mas você treina? Pra que isso, gente? Começou desse jeito. Mais uma vez. Vou dizer que o Skale tem assim, o estilo de vida que é o enrola mais faz, que você viu. E aquela coisa, a gente treina a aula do grupo, a gente faz o que dá, né? A gente faz o que o corpo permite. O que o corpo permite às vezes? Fazer a Bibete. Fazer o ódio só com a barra, entendeu? Entendi. Mas é um treino, é uma... Mas é o que eu falei, é importante. É o melhor. Você tá fazendo pelo menos. Sim, sim. Melhor do que ficar em casa. Igual a Paula. É, é pela saúde, sabe? Você não faz. Ei, Paula, tomou essa agora, hein? Você ouviu? Então melhor que a Paula que não faz. Ei, Paula, vem pra categoria em Skale. Sem pressão, Paula. Só com a barra, anilinha de madeira. Beleza. CQC, crossfit, mas eu sei que você fez mais umas coisinhas aí. Skate, o que você fez? Gente, que medo. Parece que eu tirei umas fotos com, né? Pra revista. Parece que teve. Um colchão também. Eu fiz propaganda do colchão. Tem um outdoor meio na cidade, sério. Inclusive, me ajudou muito a pagar as contas. Tá, para de usar. Eu amo. Pode renovar o contrato. Quem quiser, gente. Pode comprar. Mantenha cupom Tia Nath lá no site. Fiz um filme da Larissa Manoela. Meus 15 anos que está na Netflix. As crianças me amam. As crianças me olham e falam... Tia Nath! Do Carrossel! As crianças se identificam. Eu amo. Foi no Carrossel? Na verdade, é que ela fez o Carrossel e as crianças assistiram por causa dela o filme. E aí tem o filme da Viih Tube, que está na Netflix também, Amiga do Inimigo, que eu sou a mãe da vilã. Eu sou uma mãe escrotíssima. Fiquei mó mal de fazer a cena com a menina. As crianças não gostam de você? Talvez... Acho que não gostam mais a menina. Entendi. Eu só tenho ali uma cena escrota com a menina, que tipo, ela me abraça e eu não abraço Mas está tudo bem com as crianças? Tomara que sim. Talvez eles estejam assistindo mais agora e talvez eles tenham um pouco... Mas ali é a mãe, né? Não queiram mais entrar na sua casa para ver os pula-pula. Deus me livre. Eu moro... No meu condomínio eu tenho um rack cor de rosa. A minha parede inteira é rosa. Por que? Eu não gosto de rosa. A gomix é vermelha, né? Eu estou querendo pôr rosa. Eu falei para vocês, não falou? Nos bastidores. E aí tem arco-íris. E as crianças ficam brincando no condomínio e eles passam na frente e acham que eu tenho um pula-pula. Imagina! Uma casa de uma pessoa que eles olham um arco-íris. Um pula-pula. Um negócio de rosa enorme. Pelo amor de Deus. Mas eu sou tudo isso. É o paraíso das crianças. Não, eles piram. O sonho deles é entrar. Só que aí vão lembrar de você no filme da Viih Tube e não vão gostar muito. Nossa, vou ter que mudar minha carreira agora. Meu sonho é fazer novela infantil no SBT. Uma coisa que eu não realizei. Aí galera do SBT. Eu juro para você. Antes da pandemia eu estava focada. Eu já tive algumas. Participei do passe e repasse. Inclusive já ganhei. Fiz passar a agulha no fio de vendado. Eu ia ficar muito nervosa. Passar fio na agulha. Eu ia ficar muito nervosa. Eu não ia conseguir ficar nervosa. Eu passei. Eu consegui. Mas das outras vezes a gente perdeu ali no Torta na Cara. Enfim. Mas eu estava focada em fazer novela no ano de 2020. Eu estava focada. Eu ia fazer novela. Tinha certeza no meu coração. Só do SBT. Mas aí a SBT mandou todo mundo embora. Mas eu queria fazer a novela infantil. Imagina. O Potinho Feio era a próxima novela. Mas ainda vocês vão ver Nath Graciano nas telinhas para todo o Brasil e mundo numa série C no One. Eu tenho uma pergunta. Ai que medo. Confundem Graciano com... Verdade é desafio. Qual que é o nome dela? Graciane Barbosa? Ah não né? Não? Não dá né? Não tem como não. Tem uma Natália Graciano que é uma argentina. É uma modelo que fez vários ensaios sensuais e é o mesmo nome. Ela é loira de olhos claros. Mas ela é bem diferente. Mas na época eu coloquei o meu nome Nath Artístico. Eu chamo Nathália por conta disso. Eu falei mano como que a galera vai dar um Google e vai ter uma menina que aparece comigo pelada. Aí eu botei o Nath Graciano. É real isso. Era para ser Natália. Algo mais formal. Mas aí eu vim por Nath e a vida outra. Mas não dá para ser sério com você. Talvez... Nath mesmo. É isso. Tia Nath. 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 Por conta da minha ansiedade e hiperatividade que a gente estava comentando aqui. Eu sou desse jeito. Na maioria das vezes. Mas... Tenho o lado sério. Tenho que ter as reuniões com os meus funcionários. Né? Liderar uma equipe. Um time. Então... Também faço esse papel assim. De coisas que a galera às vezes nem sabe que é o bastidor. Que é a parte mais difícil do nosso trabalho. Que a gente se organizar. A gente também paga a conta. A gente também tem estresse. Ninguém tem a vida perfeita. Eu sempre falo isso. Sim. Mas aonde eu posso descontrair e tentar levar um pouco de bom humor para a galera. Eu tento deixar leve assim. E qual é o seu movimento favorito no crossfit? O rest. Maravilha. A b-match. Não. Eu acho escroto. Eu sou ruim de a b-match. Que é o stir-up lá. Eu gosto de clean. Que é o que o scale gosta. Deadlift. Eu gosto até de deadlift. Mas eu prefiro um cleanzinho. Eu gosto de um squat clean leve. Uma handstand. Pux-up. Qual é o seu pé de clean? 70kg. Você tá me tirando. Tá ótimo. Tá bom. Eu achei que ela ia... Não, tá ótimo. Quanto que é o seu? Quanto que é o seu, amigo? 93kg. Nossa, que ridícula. Eu vou sair agora. Eu já sofri 3 penalizações. Não tem muita diferença. Mais de 23kg. Mas não é mais 70kg. Baixou agora. Não sei nem se eu faço mais 60kg por causa da pandemia. Mas a gente gravou com a Moratti. Nossa. Não, peraí. Eu ia falar Moretti. Porque a gente conhece várias. A gente gravou com a Gabi Moratti. O PR de snatch dela é 93kg. Ah, tá bom. Que tranquilo. É tipo de uma atleta games, né? 93kg no snatch. Isso daí pra mim... Eu acho que eu não tô conseguindo nem fazer deadlift mais com 90kg. Vou te falar bem a real. A gente vai ficando ruim depois da pandemia, mas é isso. Cada um tem que ter o seu tempo, né? Mas depois volta, volta. Tranquilo. O que importa é não parar. Vai voltar. Tô ficando cada vez mais velha. Tudo bem, galera. Tem o Master chegando, parece. O Master começa com 32kg? Começa com 35kg. 35kg. Ó. Graças a Deus. Eu já tô ali, né? Ah, então dá um tempinho pra ir pro games antes de ficar Master. 35kg a 39kg. Ah, tá bom. É a primeira categoria. Mas antes tem... TCB. TCB. Seletiva TCB, né? Tem que passar pela seletiva pra... Se o seu clean já tá 90 e poucos quilos, fia, já tá bom. Já queria aproveitar e deixar uma mensagem pro Pandeirão aqui. Pra quê? Pandeirão, eu falo... Nossa, tô muito brava. A gente se conhece há muito tempo, Pandeirão. Tá? Eu te conheci ali, ó. Quando você ganhou o torneio pela primeira vez. Ele fazia Ringman's Web, pelo menos. Ô. Ele não tá fazendo mais? Não. Penseu. Eu perdi. É que eu não fazia. Entendeu? Para de se comparar com Pandeirão, porque eu tô puta com ele, sabe o quê? Vai, vai, vai. O que veio passar? Vocês não tem noção da alteração que a gente fez no treino aqui hoje, não. A planilha que esse menino quis fazer aqui. Ela que... Gente, vai ter... Alguém vai ter que fazer a planilha para os scales que aparecerem aqui na garagem. Mas crossfit é adaptável. Alguém vai ter que fazer do... É, isso é verdade. Entendeu? A gente adaptou bem. Eu passei o facão. Tá aqui, adaptou. Corta esse, esse, esse. Somente isso, Anderon. Anderon, na boa, velho. Eu vou te dar um bloco depois desse treino. Só Deus sabe como eu vou ficar amanhã. Eu tenho Jesus Cristo dentro... Peraí. Vai, vai. Vai, peraí. Você quer falar mais alguma coisa? Sim. Silvio Santos, você estiver vendo esse vídeo. Eu gostaria muito que as novelas voltassem. Ah, a Juliette te segue, né? Gente, a Juliette me segue do Big Brother. O Bill também. O Bill me segue e o Arthur não. Nossa, eu fiquei muito chateada da hora que eu vi que o Arthur me segue. Por isso que ele não foi bem no bagulho. Eu acho que a gente tem que gravar um vídeo com os três aqui. E ver se ele, se ele é mesmo um... Um c**** de um crossfiteiro. Bota o pi, tem que botar o pi, né? C**** do crossfiteiro, assim. A gente podia fazer. Eu fiquei muito chocada, fiquei chateada. Eu queria fazer um treino aqui com os três. Inclusive até xinguei ele no Stories. Por conta que o Philco foi melhor que ele em todas as provas. Resistência e força. Sujou o nome do crossfit. O Philco fumante, que come bolacha só. Foi melhor, mano. Por isso que o Scale, que é o que treina... Como que é? A pessoa come pra... Não, treina pra comer, vai melhor. Comer pra beber, né? Vocês estão atletas, vocês estão caindo por terra. Desculpa, fala isso. Que eu vou te falar. Mas eu queria muito agradecer mesmo o convite, gente. Tô muito feliz. Acompanhei desde o início da garagem, né? Desde quando tudo começou. Já visitei a garagem oficialmente. Eu vi esse vídeo. Inúmeras vezes eu estive na garagem, mano. A Raíssa nem me deixa mais entrar. Quando eu bato, eu passo lá. Tá, tá! A Raíssa fala, não! Chega! Já, não! Eu vi o vídeo que você mostrou a garagem certinha. Vai ter que gravar de novo, porque mudou tudo. Tá linda, né? Eu vi. Então, obrigada por ter citado o convite. Obrigada por receber aqui na sua casinha. Então, gente. Comenta quem vocês acham que vai ser o próximo convidado. Deixa o like. Se inscreve no canal. E, mais uma vez, muito obrigada. Valeu, galera. Tô no Youtube também. Youtube.com.br Nath Graciano no Instagram. Venham visitar a Gomitsa em Sorocaba. Viih Tube. Vem aqui. Pode vir, Viih Tube. Que a Titia vai tirar a fazer tudo aqui, viu? Mais um super beijo pra todo mundo. Brigadão. E amanhã eu vou ligar pra vocês na hora que eu acordar. Sério. Deixou. A culpa é da Anderão. A culpa é da Anderão.